Salve, minha rapaziada! Vamos falar de Botafogo e Vasco aqui nesse momento, tá legal? Porque a gente tá quase aí na véspera do jogo. Por que eu falo quase? Porque eu tô gravando aqui 11h58. Então, obviamente, vocês vão estar assistindo esse vídeo aqui na quarta-feira. Eu devo programar esse vídeo pra rodar às 5, 6 horas da manhã. Eu vou estar dormindo, vocês vão estar, talvez, acordados aí pra fazer um exercício, pra ir pro serviço, ou voltando do serviço, ou indo pra faculdade. Enfim, o importante é vocês estarem informados. Eu quero falar aqui sobre Desfalques pro Botafogo. Possibilidades do Botafogo dentro de campo, ou pelo menos na relação. Desfalques também em relação à equipe do Vasco da Gama. Tá legal? Sobre inscrição no campeonato. É um campeonato muito maluco, a gente sabe disso, beleza? Quero falar até da torcida do Botafogo também, tá? E projetar um pouquinho sobre o que pode ser esse clássico. Tá legal? A gente já tinha falado um pouquinho no início da semana. E agora a gente vai falar aqui de novo. Então, enfim, eu não vou fazer a atualização dos inscritos, porque eu já fiz no último, então tá no meu horário. A gente tá com 83.342 inscritos nesse momento. Então me ajuda aí pra gente chegar a 85 mil... Eu falei tudo errado, né? Enfim, cara, me ajuda aí pra se inscrever aí no canal, pra me ajudar a crescer e você ficar informado sobre tudo do Botafogo. Tá legal? Vamos lá, gente. Botafogo e Vasco. Tá? Quem é que joga, quem não joga. Primeiro de tudo, é importante frisar, tá? Ah, o Botafogo ganhou do Fluminense. O Fluminense ganhou do Vasco. Então o Botafogo é favorito contra o Vasco. Não é por aí. O Botafogo pode ser o favorito porque tem um time que tem mais tempo. É um time que tá sendo construído. É um time que tá mais entrosado há mais tempo. Mas isso não entra em campo quando a bola rola. Falaram a mesma coisa do Botafogo. O Fluminense, o Botafogo foi lá e ganhou o jogo. Inclusive o Vasco, pelo menos no segundo, perdão, no primeiro tempo, o Vasco jogou muita bola contra o Fluminense. O Vasco criou oportunidades, fez o goleiro Fábio trabalhar. O Vasco foi muito bem no jogo. Muito bem mesmo. Então acabou o que aconteceu. Numa bola resvalada, o Cano, que é um diferencial técnico, foi lá, guardou o primeiro, depois fez o gol do meio campo. Enfim. Então a equipe do Vasco tem que tomar cuidado. É um time que o Botafogo vai ter que marcar de maneira diferente. O Botafogo contra a equipe do Fluminense, por exemplo, o Botafogo marcou muito por encaixes. Então o Botafogo entendia que o Fluminense gostava de jogar de maneira mais funcional, ganhando superioridade numérica em um dos lados do campo. Então o Botafogo fazia o quê? Basicamente, entre aspas, um homem a homem. Aqui não é um homem a homem, é um encaixe que está mais perto ali. Certo? É a maneira mais fácil e mais prática de marcar o time do Fernando Diniz do Fluminense. O que é diferente do jogo do time do Vasco, do Maurício Barbieri. O Vasco tem uma forma de atacar. O Barbieri tem um apreço pelo futebol parecido pelo apreço que tem o Luiz Castro, que é o jogo de posição, que é o ataque posicional, que é você, obviamente, colocar jogadores ali para dialogar num determinado lado do campo, numa determinada faixa do campo, para tentar pegar a defesa adversária desguarnecida numa inversão de jogada com os jogadores adversários, com os jogadores do lado oposto povoando bem o espaço. É uma coisa que o Botafogo faz. O Vasco tem a mesma dinâmica de ataque. Ou seja, o Botafogo não pode marcar encaixando porque vai cair no golpe do Vasco. O Botafogo tem que marcar ocupando o espaço também. Tem que marcar, não vou dizer por zona, mas talvez ali por setor, enfim. E aí é o que eu penso. O Botafogo vai ter que tomar muito cuidado com essas invertidas, essas jogadas de inversão para o outro lado da equipe do Vasco que quase foram letais contra o Fluminense, não fosse a falta de eficácia na finalização dos jogadores do Vasco e também a qualidade do goleiro Fábio do Fluminense. Tá legal? E aí o negócio é o seguinte. A gente precisa trocar uma ideia aqui também sobre quem joga e quem não joga. Do lado do Vasco, alguns desfalques. O Vasco vai com o quarto goleiro. Tá bom? E quando eu falo quarto goleiro, eu tô falando que os três primeiros... O que acontece? O mesmo problema que o Vasco tá passando com os goleiros, o Botafogo está passando em relação ao Segovia. Não é que não vai ser tanto problema, afinal o Botafogo tem aí Adrielson e Cuesta confirmados para a partida. Mas o que tá acontecendo? Essa partida é uma partida adiada da terceira rodada do Campeonato Carioca. Ou seja, vale quem esteve inscrito, quem esteve regularizado no Bira da Ferg, antes da terceira rodada. Correto? Então, como até o prazo, né? Pra se inscrever jogadores, né? Nesse momento. Ele não tava regularizado. O Botafogo não vai ter o Segovia, tá? E o Vasco não vai ter três goleiros. Não vai ter o Ivan, que foi contratado depois. Não vai ter o Léo Jardim, que foi comprado depois. E não vai ter o Thiago Rodrigues, que já era do Vasco, mas ainda não tinha renovado o contrato. Então não apareceu a renovação de contrato dele. O Vasco vai com o goleiro Raus. O Raus é um goleiro que foi contratado ano passado pra sua reserva do Thiago Rodrigues. Agora tá disputando ali posição. Eu acho um bom goleiro, mas de qualquer maneira é aquela questão do ritmo de jogo e tudo mais. Mas o Raus jogou a copinha retrasada pelo Resende. Agarrou muito bem, inclusive. E vai ser o goleiro titular da equipe do Vasco. E outro jogador que tá fora, com uma lesão na coxa, é o Jair, meio campista, volante. Muito bom jogador. Inclusive, eu sempre quis ele no Botafogo, mas acabou que o Vasco pegou. Mas a gente tá bem servido de volante com o Tietê. Mas o Jair tá fora, né? E é uma boa notícia pro Botafogo. E aí, o Vasco, ele encontra, né? Uma dificuldade, que é a seguinte. O Vasco, quando ele coloca três jogadores pra fortalecer o meio campo, ele pode ficar sem tanto diálogo na frente. E aí, quando ele tira esses jogadores de mais combate no meio campo, como o Galarza, né? Enfim, o Rodrigo. O Vasco coloca um time um pouco mais ofensivo, tem um aspecto da retaguarda ficar desguarnecida. Então, o Vasco ainda não encontrou esse equilíbrio. E é aí que o Botafogo tem que explorar. Corredor central. Pra mim, é o doce onde o Botafogo tem que explorar as suas atividades. É o corredor central onde o Botafogo pouco ataca. E eu gostaria que o Botafogo atacasse mais. É um problema, digamos assim, do jogo de posição. Onde você ataca muito pelos lados, porque você tá sempre buscando as invertidas de jogadas. E o futebol brasileiro, ele é muito propício pro um pra um. Então, às vezes, os jogadores acabam tendo pouca confiança pra infiltrar pelo meio. E os jogadores do Botafogo têm que ter mais confiança pra isso. Vai ser um jogo muito difícil, tá? Se engana quem pensa que vai ser um jogo tranquilo, que o Vasco não tá bem, não sei. O Vasco tem jogadores de qualidade. E espero que não encaixem esses jogadores contra o Botafogo. E uma última informação é de que o Lucas Fernandes pode voltar à relação. O Lucas Fernandes já tá treinando. Já tava treinando numa... Já tava numa transição 2. Na semana passada, ele já tava realizando algumas atividades com bola, em carga reduzida. Já tava trabalhando com o grupo. E agora pode ser que ele fique, pelo menos, no banco de reservas. Se ele não voltar pro banco de reservas... A gente vai ter a notícia da relação do Botafogo em breve pra essa partida. Se ele não voltar pro banco de reservas nesse jogo entre o Botafogo e Vasco da Gama no Maracanã, às 8h30 da noite, nesta quinta-feira, ele pode voltar no jogo seguinte. Que agora eu não me lembro se é contra o próprio Flamengo. Deixa eu ver aqui. Botafogo... Jogos. O Botafogo enfrenta o Vasco e aí depois vai enfrentar... Isso mesmo. O Botafogo enfrenta o Vasco e depois o Flamengo no sábado, dia 25 de fevereiro. Então o Lucas volta num clássico. Seja contra o Vasco, seja contra o Flamengo. E aí depois o Botafogo tem um desafio na Copa do Brasil, dia 2 de março, contra o Sergipe, lá em Aracaju. Eu, inclusive, tô confirmado. Eu vou nesse jogo lá em Aracaju. Ou aí em Aracaju, dependendo se você morar aí. Beleza? É isso, rapaziada. Vamos ficando por aqui. Essas foram algumas novidades em relação ao clássico. E a gente volta com mais informações importantes. Tem muito tema ainda pra gente debater. Então ativa esse sininho pra você ficar ligado e não perder nenhum vídeo do dia de hoje. Fui!